Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando, meu nome é Lucas Lory e temos a partida de NITZ vs Einova. Pô, a FV já pega uma eliminação e conduz-se um treino agora contra três. Olha a eliminação do cover que já pega uma equipe da trincheira. Faz o avanço com seus companheiros, já troca pra USP e vai querer ir pra cima dos players adversários. Prefere ficar ali tranquilo embaixo do lado do azul e não espantar o jogador da equipe adversária. Agora sabe que o Lorenzo tava pelo duque, tá querendo dar a cara. Tira a cara, Lorenzo. Tem dois jogadores mirando aí, fica complicado pra você, meu jovem. Sabe que espontou os dois já o Lorenzo. Mas pega a primeira eliminação, pode ir pra segunda, que tá jogando até o momento. O Kogu já pega uma kill ali pelo bombsite. Enquanto isso, o K'Night finaliza o primeiro player da equipe adversária, acaba carregando agora que finaliza o Gaik com a última eliminação. 1x0 pra equipe da Innova. Olha o que o K'Night jogou. Agora vou te falar, hein, galera. 3x0 pro player. Ele que era o ex-jogador da equipe da G3X. E vem mostrando um grande trabalho aí dentro do jogo até o momento. Nath aqui também, que já jogou diversas organizações. Passou pela antiga Les e outras equipes. Mas bora pro jogo. Tem players até bem conhecidos. Eu acho que já narrei o Nakes também. Pela liga profissional do mês passado. Uma das coisas que eu estou esperando que a GA faça, galera, é aumentar as ligas profissionais por uma temporada pelo menos de 3x, né. Deixar a liga profissional um pouco mais estendida pra galera conseguir jogar premiação um pouquinho mais alta. De repente o campeonato presidencial valendo em cada temporada. Seria massa, né, galera. Um pouco complicado. Acho que é muito rápido as ligas profissionais em um mês só. Mas bora pro jogo. Bom, o Lorenzo já está com a sua Desert ali cravada no pixel da entrada do Bombsite da B. Enquanto os jogadores da equipe da Innova vão se posicionando. E olha, o FPG. Ele não exportou o jogador da equipe adversária. A gente pode ver pela visão do raio-x. Vamos ver se ele vai dar a cara. Prefere continuar com os seus jogadores ali do lado. O Kogu. Virado com a sua Desert Eagle no meio. Enquanto isso, o FPG já acaba pegando aqui pra sua equipe. Olha o cover. Vai fazendo a entrada. O FG já pega uma eliminação. Mas mesmo assim ele quer trocar com o adversário. Vai entrando agora os preços da equipe da Innova pra dentro desse Bombsite da A. E que isso ali prefere fazer a volta. Acabou se complicando com o seu colega. E o cover agora já fazendo o cover ali com a C4. Pega uma eliminação. Olha, ele acaba tomando varado. Não sei porquê, cara. Mas ele tomou varado. E olha o FPG. Muito bem com o CZ. Pegam a kill. E agora o Kogu. Que bala. E esse ativo quase consegue a segunda eliminação em cima do jogador adversário. Vai faltar só o Lorenzo que já segura o spray. Acaba sendo eliminado. Não entendi o que aconteceu. O IDK acaba matando o companheiro dele. Congaliu. Que o Kogu ali tinha tirado muita life. E no final das contas a equipe da Innova faz 2x0 em cima da equipe da IntZ. Mas bora pro jogo aí, galera. Tô com quente. Agora eu já tô aquecendo aqui. Tomar uma aguinha. Suco de laranja delicioso. A equipe da IntZ preferiu fazer um round forçado agora. Nesse segundo, né? Já tem o CZ. E agora prepara uma HE. O jogador ali da equipe da Innova. Knighter. Jogador da G3X. Ele que era... Player. Fazia aquele lucker pra equipe. E tinha como coach o famoso BCZ. BCZ. O coach da G3X. Mas vamos ver agora o que a equipe da Innova vai aprontar. Eles tão pelo meio ali. Do vermelho. Alguns jogadores ainda não conseguiram ver a posição. O RPG já tá pra dentro do bombe. Olha o Kogu. Não viu jogador da equipe adversária fazendo aquele avanço. Pode dar de cara com o player da equipe adversária. Ele vai subindo ali pela rua. É isso aí. Vamos ver se ele de repente... Spota algum jogador pela... Pelo azul ali. Mas não. Prefiro voltar ainda. A galera da Innova tá jogando na paciência. Vão querer de repente fazer essa entrada do bombe site ali da B. Porque a C4 já tá nas costas do cover. Ele vai mirando pouquinhos ao pouquinhos. Não tem nenhum jogador ali pra ele fazer o interfrag pra tua equipe. Com o MP7. Mas é isso aí. Agora a equipe da Innova vai querer o avanço pra dentro desse bombe site. Não fica cego o cover. Os jogadores da NTZ tão bem mocados com esse bombe site. Já Spota o jogador da equipe adversária. Acaba tomando a base necessária. Olha o TT. Não viu o jogador que acaba falecendo ali pra dentro do bombe site. Mas não viu ali. Pela base de CT. Mas olha o DK. Pega uma eliminação. Então quanto isso o Kogu já elimina outro player pra dentro do bombe site. Sobra ali só o player. Kogu que já tá pra bombe site. Mirando. Eu prefiro fazer a volta. Olha o que tem aqui do jogador. Acaba sendo finalizado. Pelo Neix. Ali. 3x0 pra equipe da Innova até o momento. Drogaram demais. E a equipe da NTZ tem que fazer agora um round eco. Porque na antepassada eles compraram colete, CZ e Desert. Então bora, bora, bora pro jogo galera. A Innova já vai se movimentando pra dentro desse bombe site da B. Eles querem fazer um rush. É isso aí. Então vão parando. Olha a equipe da NTZ agora acaba fazendo um forçado de quase todos. Todos os players da equipe da NTZ estão no bombe site da A. Eles não vão saber sobre o plant. Só quando a C4 ali faz aquele... Quarulhinho, né? Quando o locutor do jogo acabar avisando. E é isso aí. A bomba foi plantada. Agora a equipe da NTZ tem que ficar esperta. E vai fazendo a rotação pro bombe site da B. Excelente visão de jogo da Innova. Eu acho que na realidade eles sabiam que o pessoal da NTZ estaria no eco. Prefiram fazer um forçado nesse bombe site da B. Um rush. É isso que eles vão fazendo. Mas olha o TT. Acaba dando um pouco de bala nos jogadores da equipe adversária. E tomando um pouco de dano. Enquanto isso... O Lorenzo sabe que tem um jogador nas suas costinhas. Vai entrar com a USP. Acaba sendo finalizado. São três jogadores agora da equipe da NTZ versus a Innova. Olha o FPG. Não esposa o jogador da equipe adversária. Mas acaba caindo. Enquanto isso o Kaique vai fazer uns costinhas pra sua equipe. Mas é tarde demais. A C4 vai explodir pro bombe site da B. A NTZ vem perdendo o jogo pra equipe da Innova de 4x0 até o momento. Mas galera tem muita coisa pra acontecer ainda. A equipe da NTZ pode mostrar ali ó. Ó quem já puxou a AWP ali rapaziada. Olha quem puxou a AWP ali ó. É ele mesmo ó. Lenda de 1.6. É quem não tá querendo ver o jogo. Fogu galera. Agora que já vai se encaminhando pra dentro do bombe site da B. Vamos ver se ele vai querer fazer aquela avançada pra pegar algum jogador fora de posição. Acho complicado já que ele preparou aquela smoke pra pegar o gap ali da smoke. Saudades do Deboney né galera. O Deboney não está hoje comigo. Comenta demais o garoto. Eu coloquei ele pra fazer as narrações junto comigo. Eu não me arrependo nem um pouquinho porque o garoto é muito bom galera. Mas é isso aí. O Kogu já pega o gap ali da smoke. Vê se consegue pegar alguma iluminação. Mas ninguém vai dar a cara. Mas olha a C4 da equipe da Innova. Tá com o TT ali. Mas olha os jogadores da equipe da INTZ. Vão caindo dois players da equipe da Innova. Fica complicado agora aquele meio pra equipe da Innova. Mas já acaba tomando uma bala do Kogu. Que não deixa passar uma. Vai mirando novamente com a sua AWP. Acaba acertando o tiro. Mas não o suficiente pra finalizar o jogador adversário. Já que a bala foi varada. Agora o FPG vai fazendo o retake ali com seus companheiros. O TT já com a AWP. Tentando pegar alguma kill. Vai fazendo um strafe. Tá tentando... De repente espotar algum jogador da equipe adversária. Já que ele tá na desvantagem. Precisa pegar uma kill. Duas kills. O Trens vai fazendo aquele avanço. Preferiu retirar a cara. Mas olha o Kogu. Prefere ficar naquele pixel. Marotado. E vamos ver o que vai acontecer agora. Jogadores se estudando bastante. A equipe da Innova segura. De repente um rush da equipe da INTZ. Já que tem cinco players do lado da INTZ. E da Innova ali só tem dois. Mas olha lá. O Kaique já espota o jogador ali pelo meio. Vai preparar uma flash. Pra tirar o avanço dos jogadores da equipe da Innova. Agora vai fazer a da abertura do pixel. Mas acaba já caindo um jogador pra equipe da FPG. Enquanto isso o cover pega outra eliminação ali pelo meio. Vai entrando. Agora espota o jogador Kaique. Mas acaba sendo finalizado. Pelo jogador. A Innova acaba perdendo o primeiro round da partida. 4x1 pra equipe da INTZ. O Gugu já puxa sua alpe novamente. E vamos ver se ele vai querer fazer aquele avanço com a Alpe. Pra pegar alguma kill da equipe da Innova. A Innova que já vai fazer o comprada. Com a 47 na mão de todos os players da equipe da Innova. É isso que eles vão querer aprontar agora. Vão querer de repente fazer um rush. Já se prepara a Innova agora pra ir pra esse bomb 7 da B. A gente tem R ali. Na realidade só o TT que vai fazendo o avanço com a K47 tranquilamente. Prefere fazer o spot ali dos jogadores da equipe adversária. Mas ele não dá cara cara. Porque do outro lado tem um Kogu ali. E fica complicado tomar essa bala aí. Bom Lorenzo. Virando no gap da Smoke. Pode de repente pegar alguma aqui pra sua equipe. Mas excelente avanço do FPG. Já prepara aquela flash. E agora ele acabou se embaralhando. No meio do Bob Marley ali. Como dizia o nosso Mito Gordox. Chamava Smoke de Bob Marley. Vocês devem me entender o porquê. E ele é um dos caras. Uma das referências hoje. Pra eu estar narrando essa partida pra vocês. Enquanto isso o cover tá tentando varar. Putz cara. Eu tava assistindo a narração do Gordox. Um tempo atrás. Da época do 1.6. Acho que foi a equipe da Gamer House vs a Fnatic. Valendo aí a DreamHack. Um major que houve bastante tempo atrás. Cara como eu dei risada. A narração do cara era muito boa né gente. Ele ainda não tá mais narrando com tanta frequência. Mas ainda é um excelente narrador. Youtuber. Uma figura icônica. Mas bora pro jogo. Eu não vou me esquecer galera. No meio da partida ele falando. Mas que partida tem sabe. O suor da minha teta agora tá caindo aqui pro meu umbigo. Eu falei puta cara. Muito legal gente. Mas bora pro jogo. A Innova já prepara aquele avanço. Agora pra dentro do Bomb Site ali da B. Olha o FV. Já pega a primeira eliminação pra sua equipe. Vai caindo um por um. Deixa eu ligar o automóvel ultimático. Lourenço tem funcionado. Acabando a realidade caindo. Não sei porque deu tanta cara pra equipe da Innova. Agora o IDK prepara fazer o avanço. Vai querer fazer o plant pra dentro do Bomb Site. Quanto isso o Knight. Não precisa botar algum jogo. Leia da equipe adversária. Mas complicado. A equipe da INTZ ainda tá ali. Pelo todo. Vamos ver o que eles vão apontar. Os jogadores preferem fazer o avanço. O Kaique já tá carregando a sua M4. E é isso aí. A equipe da INTZ prefere deixar o Bomb Site. Poderiam de repente trocar. Pegar mais uma eliminação. Vão fazendo a volta pra Bomb Site dar agora. É isso aí. Vão guardar as armas. Não tem porquê. Eu acho que deveria dar pra eles tentarem trocar alguma coisa. E olha o Kogu. Tá com a sua alfa mirada. Pode pegar uma eliminação. Mas acaba errando o tiro. Não pode errar esse tipo de tiro cara. Sem falar que o jogador da equipe da Innova. Entrou no pixel do Kogu. E ele acabou errando a bala ali desnecessariamente. E ele não acabou pegando a bala. E é isso aí. Agora ele consegue pegar a eliminação em cima do cover. Que preferiu dar a cara desnecessariamente. Poderia ter de repente guardado aquela AK-47. Ter feito um dinheirinho aí pra casa. Mas a equipe da Innova já garante mais um round pra casa. 5 ou 1 pra equipe da INTZ. Pra Innova. Não tem INTZ. Eu buguei aqui. Deu tela azul na mente. Bom, Lorenzo já prepara aquela flecha avançada. Enquanto isso o Kaique já espota o jogador da equipe adversária. Vai pegar outra eliminação. O Kogu vem jogando nesse Kaique até o momento. O Nex prefere fazer um avanço. Vai entrar na bala. Acaba finalizando ali o Kaique. Mas acaba caindo pro FV. Que estava avançado. E o Lorenzo já pega outra eliminação. O Kogu tem INTZ jogou muito bem. Mas é Innova agora. Eu vou te falar hein galera. Fez um avanço ali desnecessário. Tentaram dominar aquele meio rápido. Tomaram bala desnecessária. Bora pro jogo. Bora pra partida. A equipe da Innova abre 5 a 2. A INTZ não está com o seu coach. Assistindo a partida. Que é o famoso. O famoso BCZ né. O ex-coach da G3X. Que agora é o coach da INTZ. Bom. Eles não oficializaram ainda né. Mas quem estava assistindo todas as partidas dessa semana. A gente viu ele na partida. E olha o Lorenzo. Segura uma bala. Duas eliminações pro jogador aí. Que tá pelo trincheira. Mas o TT já desconta uma bala fenomenal. Em cima do jogador. Consegue pegar uma kill. Nossa. Mas o Kaique pelo gap da Smoke. Já consegue pegar outra eliminação. Galera. Tá me chamando aqui pra jogar Rainbow Six. Não galera. Agora eu não posso. Agora eu não posso. Agora eu tô narrando. Vem jogadores da equipe da INTZ. Movimentados pra dentro do bombsite. Mas o K'Night quer fazer aquele plant. Já tá tentando explotar. Meu Deus. Que bala do K'Night. Que ele deu em cima do FPG. Controla muito bem. O recorde da sua AK-47. Já tá mirado pela base CT. A equipe da INTZ precisa se movimentar pra dentro do jogo. Olha o Kogu. Não tem a visão ali do jogador. Opa. Não tem a visão ali do jogador da equipe adversária. E é isso que eles vão fazer. Já acaba caindo o jogador TT. Olha o que faz o K'Night, galera. Que eliminação maravilhosa do player da equipe da K'Night. Ele só levanta, dá uma bala e finaliza o jogador adversário. A equipe da Innova abre 6x2 em cima da equipe da INTZ. O que vem jogando a Innova até o momento, hein, galera. Jogando bem. Os players fazem excelentes rotações. Perderam jogadores em cima do Lorenzo. Mas conseguiram recuperar no rick take da INTZ. E a gente já pode ver os melhores players da equipe. O FBG não tá tão bem atualmente. O Tuba ali carregou seus colegas. E agora vão se movimentando. O Kogu já avança ali, de repente, com a sua 5-7. Excelente flash dos seus companheiros. E ele agora vai querendo avançar naquele toxo. Pega uma kill pra sua equipe. Que bala do Kogu, cara. Que eliminação com a 5-7. Já pega uma kill pra sua equipe. Vai fazendo retake. Mas, olha lá. O jogador da equipe Kaique já sabe que vão querer fazer o avanço pra esse bomb site da A. Ele escuta o jogo. Ele pone. Mas o Knight já pega uma eliminação. Agora o cover prepara aquela smoke junto com esse endear avançado. Pra atirar ali do deslocamento da equipe da INTZ. Vai caindo um por um. Kogu com o M4. Vamos ver o player ali dentro da área vai aprontar. Mas acaba sendo eliminado pelo Toyota. Tem muito ainda que aprender o jogador. Vem conhecendo o CSGO atualmente. Ele conversou comigo na Max 5. Disse que tá se aperfeiçoando ainda dentro do jogo. Muita coisa diferente comparada a 1.6. Então, de repente... O que falta ali é experiência dentro do novo jogo, né galera. Porque... Experiência não competitiva o cara tem até demais. Mas bora pro jogo agora. A Innova já prepara aquele avanço com as suas flashes. É isso que eles querem fazer. Vamos dar uma olhada na visão do mapa geral. As duas equipes estão bem concentradas. Fazendo aquele domínio pelo meio. Principalmente a equipe da INTZ. Pelo menos ali o jogador... MZ já vai fazendo um avanço. E olha o IDK. Faz aquela rapidinha. Já abre a porta azul. E spota o jogador da equipe adversária. Querendo trocar bastante bala. O FPG pra dentro do bombsite dá quase vários jogadores da equipe adversária. Mas ainda só consegue dar um pouco de dano. Enquanto isso, ele tá com a sua AWP. Vai abrindo pixel por pixel. O IDK ainda quer fazer aquele avanço pelo porta azul. Sabe que pode ficar um pouco complicado ali pro player da equipe adversária. Vamos ver o que os jogadores vão aprontar. A equipe da Innova prefere deixar dois jogadores ali. Pra fazer aquela entrada pelo azul. E eles vão querer entrar pela essa garagem. Olha lá. Já abrindo o pixel, o TT. Com o jogador adversário. E o Lorenzo ainda não. Botou os players ali pela garagem. Mas olha o IDK. Vai fazendo o avanço. Pega a primeira eliminação pra sua equipe. Excelente. Controle da sua spray. Já pegam aqui um muito bom. O SPG agora. Segura ele em quatro. Pega a primeira eliminação. Vai pra segunda. Acaba tirando muita vida do jogador adversário. Lá vem Kogu. Puxa sua AWP. Pega a primeira kill. Pode pra segunda eliminação. Acaba acertando a bala no TT que tava muito velado. Mas ele já desconta no jogador adversário que vai fazendo o rush em cima dele. Sobra só o Kogu que agora vai ter que correr com a AWP na mão. Prefere tirar a cara. Guardar ali a sua principal arma. Na verdade não. De repente pega uma killzinha aí. Vai abrindo pixel por pixel. E agora se ele tivesse mirada ele pode dar a cara com o player da equipe nova. Vamos ver se é isso que ele vai aprontar. Que nada. Ainda não explotou. Ele não vê que o jogador tá por ali né galera. Só veio tirar o raio-x. E olha o cover. Finaliza ali o Kogu. Que tava com a sua AWP mirado pra retake do bombsite da B. A equipe da Innova abre 8x2 contra a INTZ. A INTZ não vem jogando muito bem até o momento. O melhor player ali é o Kaique junto com o Kogu. Que tá 8x7. E agora a equipe da Innova tá jogando bem. Tá jogando bem. Os jogadores. Vamos ver o que eles vão fazer. O Kgnath prepara. Uma HE avançada. De repente pra pegar algum jogador da equipe. A INTZ fora de posição. Conto isso. Seja com os jogadores contra 5. O IDK. Fazendo a marotagem. Contra 47. Não vará ali de repente aquele azul desnecessariamente. Agora o Nix vai andando com o seu companheiro. Porque ele vai para a entrada. A gente só vai ver aí pela visão geral do jogo. Tem 3 players da equipe da INTZ dentro do bombsite da B. Enquanto o Kaique vai preparar aquele hitake pro bombsite da A. Mas a C4 ó. Tá lá fora ainda do dropada. Vamos ver o que eles vão querer fazer. A equipe da Innova ainda se segurando nesse rush. Mas ó lá. Rush da equipe da INTZ. Olha o TT. Já pega a primeira eliminação pra sua equipe. Acaba caminhando mais um ali pelaquele avanço. Mas agora o jogador Nix ali já vai passando a K47. Vai tentar finalizar mais um player. O TT. Finaliza tranquilamente o FPG. 9 a 2. Pra equipe da Innova até o momento. Né galera. Estou indo muito bem. Tranquilo e favorável. Como diria o Deboni. O cara saudades do Deboni galera. Ele é tão bom cara. Porque ele complementa a minha narração de uma forma tão maravilhosa. O que eu não tenho. Ele tem. Que eu sou um cara ainda que costumo acompanhar o jogo. Eu gosto né. De narrar etc. Eu sei o quanto eu sou bom nisso. Se eu não estaria fazendo isso. Muitas pessoas de repente não gostam. Mas é a vida. Você nunca vai agradar a todo mundo. Só que ele tem a parte tática. Coisa que eu sou meio seco ainda. E pra fazer uma análise. Eu prefiro deixá-lo do que eu. Mas a minha leitura dentro do jogo. Não é comparada. De repente a do PIN. Que é o próprio PCZ. Que são os caras que estudam isso. Isso dá um pouquinho cenário internacional também. Olha lá o IDK. Já pega uma eliminação em cima do Kogu. Enquanto isso o Knight vai abrindo a mira tranquilamente. Pra ver se pega uma kill em cima do adversário. Lorenzo com a sua M4. Mirado na entrada do Bombsite da B. Prefere manter tranquilidade. E vamos ver agora o que eles vão apontar. Kaique. Já com a sua M4. Vamos ver o que a galera da Inova vai apontar. Eles vão querer provavelmente entrar dentro desse Bombsite da B. É isso que eles vão fazer. E olha o cover. Vai fazendo ali a abertura. Prepara aquela incendiária maravilhosa. Que você só aprende na Games Academy. É o que ele vai fazer. É isso aí. Ou prefere né. Já tá se comunicando com a equipe dele. Estão preparados pra fazer o rush. Bora agora pro rush da equipe da Inova. Vão se encaminhando. O FB acaba muito cego. Prepara uma excelente flash pra cegar os jogadores da equipe adversária. Acaba errando muita bala. Mas no final ele acerta a eliminação. Acaba caindo dentro do fundo do Bombsite. Vai caindo. Um sobra ali. Só o Kaique e o FPG. Que vão fazer a encada pra vir pro Bombsite. Mas o Knight estava bem posicionado. Já pega uma eliminação pra sua equipe. Sobra só o Kaique. Que vem agora marotadíssimo com o M4. Vai abrindo o pixel. O jogador. Mas acaba sendo eliminado. 10x2 pra equipe da Inova. Jogando demais até o momento. Um grande abraço pra todos vocês aí. Que estão assistindo a partida. Meu nome é Lucas Lore. Pra quem não me conhece. É um dos novos casters da GA. Para os mais íntimos. Eu sou a famosa ou famoso. Também não posso dizer. Que é o Tommy Grant. Mas é isso aí galera. É isso aí. Bora pro jogo. Nossa. Olha o Kogu ali. Acabou com a eliminação. Mas o N9 está muito bem. Finaliza dois players da equipe da N10Z. O Knight já está querendo controlar o recorde. É só com a 47. São três players contra três. A N10Z ali está armada. Mas não gostaria. Tem duas famas ali no pessoal da N10Z. O Kogu já vem fazendo ali a volta com seus jogadores. Acaba subindo o K-47. O K-47 controla ali o recorde. É só com a 47. Prepara um pre-fire no meio da smoke. Lembrando galera que smoke não vara. Não vara smoke. Parei de paparar. Saudades de demônio. Nossa. É parar de falar de demônio. O que vocês acham que eu estou apaixonado. Mas a N10Z prefere fazer a volta contra a equipe da Innova. Vão ali para dentro do bombsite. Guardar suas respectivas armas. A Innova agora vai para o décimo e primeiro round. Enquanto a equipe da N10Z está querendo pegar pelo menos um round ali em cima da Innova. Está complicado. Não estão jogando tão bem o pessoal da N10Z. Não estão acertando bala. Principalmente o FPG. Ele que costuma ser um player bom da equipe da N10Z. Não vem mostrando o trabalho necessário até o momento. Bom, é isso aí galera. Enquanto isso jogadores. Bom, se movimentando. Agora já terminou o round. A equipe da Innova abre o Z2. Marcelo mandou uma mensagem que é liga o raio-x. Eu deixo o raio-x ligado e desligado galera. Dependente do momento. É uma coisa complicada. Mas ainda que eu tenho que aprender. É mexer na God TV da câmera. Não deixar no auto-direction. E mexer na hora certa no raio-x. Para dar aquela emoção. Sacou galera? De repente. O TT não tem a posição dos jogadores da equipe da N10Z. Mas a gente tem. Isso fica até chato. Mas de repente passar aquele suspense. Fica legal para a galera. Mas bora para o jogo. Olha os jogadores da equipe da Innova. Ele avança muito bem para dentro do Xadrez. Prepara um avanço. Mas o IDK dá uma bala maravilhosa. Vão entrando para dentro do bomb site. FPG já faz os costinhos para a sua equipe. Pega uma aqui. Excelente no retake dos jogadores da equipe da Innova. Mas o Knight. Funcionadíssimo com a sua AK-47. Dá uma bala sensacional. Já pega uma eliminação. E agora está sobrando um contra um. Olha o Knight. Sabe que tem um jogador ali pelas suas costas. Bem posicionado. Kaique. Pega aqui o Coafamas. Ele explotou o jogador na hora correta. Abriu a mira no momento certo. E faz 11x3 contra a Innova até o momento. O Knight Z consegue pegar de repente ali um round. Para desblanchar a vantagem da equipe nova. E agora. Estou indo muito bem. Até o momento. Deixa eu ver aqui galera. O melhor jogador ali é o cover. 12x9. Não seja o que é a eliminação para a sua equipe. Mas controla o record da AK-47. Muito bem Snakes. Finaliza dois jogadores da equipe adversária. Vai fazer o avanço. Uma flash avançada. Vai estourar naquele avanço dos jogadores da equipe inimiga. Já pega uma eliminação boa. Em cima do adversário. Enquanto isso o Kogu faz a Fambas avançado. Pega uma kill para a sua equipe. Vai fazendo o retake. Mas não controla bem o record da AK-47. Na realidade. Não está com a mira tão precisa. Porque a mira dele estava bem em cima ali do jogador da equipe adversária. Ele tivesse descido um pouquinho mais. Tinha pego uma kill. E agora. Bora para o jogo né galera. Bora para mais um round. A troca de half. Pistol para os dois lados. Live já vai ser sendo iniciada. Falta de repente ali para o Lorenzo e o FPG entrar um pouquinho mais no jogo. De repente de TR. Mostram ali uma movimentação. De repente a AK-47 um pouquinho diferenciada. Vamos esperar aí. Ver como a equipe vai se impor. Bom, é isso aí rapaziada. Bora agora para o troca de half. É importantíssimo para a equipe da INTZ. Ganhar esse pistol. E de repente garantir mais dois rounds. Forçados ali em cima da Innova. Que vai ter que provavelmente meter aquele eco. E é isso que a INTZ vai fazer. Vai avançando agora para dentro do bomb site da B. Tem um jogador só que é o Nanks. Que está cuidando daquele bomb site. É isso aí. Ele já espiltou ali os jogadores da equipe adversária. Já deixou muito cego. Os jogadores da equipe da INTZ. Acaba dando uma HE dentro do bomb site. Não pegando ninguém. O Kaique agora vai plantar a sua bomba dentro do bomb site. É porque não tem como você plantar a bomba em outro lugar do mapa né. E olha o Kogu faz o Ritei que vai querer perder a eliminação para a sua equipe. Olha a bala do jogador. Controla muito bem o R4K47 finaliza mais um player da equipe adversária. Sobra três jogadores da Innova para dentro do bomb site. Vão conseguir as eliminações. Sobra só o Kogu que vai dar cara. Mas o IDK acaba caindo. Então no 1x1 Nanks vai agora clicando na C4. Acaba sendo eliminado. A equipe da INTZ consegue abrir o quarto round em cima da Innova. Que acabou picotando galera. Deste controle do bomb site ali. Começaram bem. Foram desluxando. Dobrou um contra um. Mas bora para o jogo aí galera. Bora para o jogo. E o Kogu vai ter esse controle da bala ali no jogador da equipe adversária. Excelente precisão do jogador. Enquanto isso o Lorenzo não explotou nenhum jogador ainda. Vai fazendo a volta. Prefere marcar o avanço da galera da Innova do Lorenzo. Enquanto isso vai ganhando o pezinho. O FPG achando todos os seus companheiros. E o Kogu abrindo ali pixel por pixel. De repente vai pegar uma eliminação para a sua equipe. Já vai caindo pelo meio. A Innova ainda não sabe da movimentação. Os players foram fazer aquele forçado dentro do bomb site da A. Agora já vão se caminhando com o bomb site da B. Mas o que? A INTZ não fez nada até o momento. Preferiram manter aquela linha defensiva de divisores de mares. E agora que a FPG vai fazendo avanço para os seus companheiros. Ali a equipe da INTZ. Bora para o guarda para o round. O FPG bem posicionado. Pega a primeira eliminação para a sua equipe. Vai ficando bom. O Lorenzo pega 2 kills. Mas o Nake já estava ali com a sua P250. Finaliza mais um jogador. Sobra só o Knight com a 5-7. Colete 2. Vai trocar contra a equipe da INTZ. Ele está confiante. Acaba pegando a primeira kill para a sua equipe. Mas acaba caindo ali na troca de arma. A INTZ consegue mais um round de cima da Innova. 12 a 5 até o momento. Bom galera. Agora ficou complicado para a Innova. Ficou difícil. Vamos ter que fazer um round épico. Novamente. Fizeram forçado no segundo. A Baron não tem uma leitura de jogo muito boa. Eles foram todo mundo ali defender o bombsite da A. No final das contas. A Baron ali muito enrolado. Estou indo fazer um retake em cima da hora para o bombsite da B. O Knight ali já vai subindo. Fazendo aquela gambiarra. O parkour dele. Pelo Kaique. Nossa. Meu Deus. Que bala do Kaique em cima do IDK. Segura muito bem aquele controle da K47. Na verdade ele não é nem controle. É mira mesmo. É mira. Abrir a mira daquela forma. E pegar uma kill. É sensacional. O IDK já acaba caindo pelo meio. O pessoal da Innova prefere fazer ali 3 jogadores. Vezendo pelo bombsite da A. Não tem ninguém com dentro desse meio. Nossa. Olha o FV. Acabei perdendo a eliminação. Pega uma kill em cima do Knight. O Knight foi fazer o avanço ali desnecessário. Não deveria ter dado a cara. Já que ele... Como que sempre né galera. O tempo é da equipe da Innova. CT. O FV agora ali pressionado com o seu pixel. Não expotou ainda os jogadores que estão pro fundo do bomb. Vai abrindo de pouquinho em pouquinho. Os jogadores já estão indo. E é isso que eles vão fazer. Bora pro jogo agora. A equipe da INTZ que vai querer fazer esse avanço. Pra mim o bombsite ali da B. Vão preparando incendiárias e HEs. Vão tirar ali a posição do jogador da equipe da Innova. Kaique já pega uma kill pra sua equipe. Vai fazendo interfrag. Fica complicado. Já cai dois jogadores da equipe da Innova. Pra mim o bombsite. Olha o TT. Finalizado pelo escanteio. Sobra ali só o Kogu que vai fazendo coxinhas pra sua equipe. Mas. Não vai ter ninguém ali passando. Já que o cover tá indo pelo azul cara. Com a sua USP. Prefere fazer um strafe. Vale colado na parede. E o Kaique agora vai abrindo feito um louco. Olha lá. Pega a eliminação do adversário. E finaliza o round tranquilamente. Pra equipe da Innova. Bom pra INTZ né galera. Pra aí que eu tô bugado ainda. Primeiro dia. Acontece. 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 Obrigado a todos vocês aí que estão assistindo. Viu galera. Não deixa de dar aquele like maravilhoso na page. Da Gia Store. Eles estão com o sorteio. De um PIN. Pra quem não sabe o que é o PIN. Aquela famosa camisinha. Broche. Na realidade que tem uma K. Que você pode ativar dentro do jogo. Que só a Valve disponibiliza os majors. Então. Basta apenas. É raro. Isso aí fica mais ou menos 700 dólares. Mais raros lá. Bora. Mas bora pro jogo. Uma gente já preparou uma incendiária. Pra atirar algum jogador fora de posição. E do 3D. Tem muita gente que chama ali de 3D. Tem outras pessoas que chamam de xadrez. Isso aí depende muito do. De cada região. Né galera. Mas é bom que tenha uma linguagem universal também. Porque. Pra poder entender o que tá acontecendo. Melhor xadrez né. Porque. Um xadrez ali. Pronto. Acabou. Mas vamos lá. Jogadores posicionados aí. E a TZ tá muito bem agora pelo jogo. Já consegue pegar as eliminações. De TR. Fazendo a entrada. Plantando a C4. Garantindo dinheiro pra casa. Tá jogando demais ali. O Nakes cara. Pegando muito a kill pra sua equipe. Mas é engraçado. Cobra é o melhor jogador até o momento. Por ter plantado mais a C4. De repente. Pelo menos a questão de que tem 5 assistências. E é isso aí. FV. Faz a abertura ali do Pixel. Com seus companheiros. Pra dentro do. Bom site agora da Ali. Pela rua. Enquanto isso o Kaique vai abrindo. O todo. Ou o Duto. Vai querer entrar pra naquele Duto. E o Lorenzo ali já com a Galil. Faz o avanço. Quer explotar o jogador da equipe adversária. O Nakes tá mirado com a sua. Alpe. Ele não dá cara. Vamos ver o que ele vai apontar. Agora jogou cara. Conseguiu. Eu vou perder a eliminação da sua equip. Mas não. Conseguiu. Já imaginei que ele ia pegar aqui. Mas não pegou. Faz FV. Posicionadíssimo. Excelente posição. Vai pelo trincheira. Pega duas eliminações em cima dos adversários. Vai plantar a C4 agora pra equipe da Innova. O jogo tá bom até o momento. Pra equipe da NTZ. Estão conseguindo se recuperar. Mas olha o K-Night. Com a M4. Não explota os players da equipe adversária. Ele não sabe que estão pra dentro do Lomb Sight. Não viu os jogadores ainda. Acaba tomando uma flash. Sendo eliminado pelo Kogu. Que fez ali. Excelente costinhas. Pega aqui em cima do K-Night. A NTZ vai conseguindo. Fazer a diferença até o momento. Ele diminuindo os roundes da equipe. Innova. 7 a 12. Bora pro jogo. Tem jogo pra caramba ainda. De repente quem sabe não vai até pro overtime. Né galera. Bom. Nada dá. Tudo pode acontecer ainda. Pode acontecer. Bora pro jogo. Vai 250. Os jogadores aí novos. Preferem fazer. Vamos ver se eles vão fazer um avanço. Eles não estão jogando tão ofensivos. De repente tá faltando isso. Olha lá. Olha o cover já fazendo um avanço. Não explotou o jogador da equipe adversária. Agora tá abrindo. Olha lá. O pixel. Mas acaba na realidade. Não dando nem nada. A gente só tomou um pouco de dano do jogador da equipe adversária. Mas a FB já consegue pegar a primeira eliminação. Essa GUTV tá te trolando com a minha cara galera. É preciso manjar melhor do que mexer essa GUTV aí. De colocar as câmeras no momento certo. Já acaba caindo o Ney. Mas olha o Kogu. Excelente pixel do jogador. Pega duas eliminações. A equipe vai pra terceira. Faz um excelente trabalho ali. Pros jogadores. A gente já subindo ali pela rua. O cover acaba caindo. O FB pega mais uma eliminação. A Innova abre. O pixel. Mas não consegue ali pegar as eliminações. Vamos ver se a Innova vai trabalhar esses rounds avançados. Só falta um de repente fazer aquele retake um pouquinho mais rápido. Ou fazer o avanço pelas pontas do mapa né galera. Que a gente costuma bastante ver a própria LG fazendo. Alguns jogadores da GA. Pegar uma kill, duas kills. Um pouco mais audaciosa. Mas bora pro jogo. O Kogu agora vai abrindo excelente pixel. Pega uma kill em cima do TT. Nossa que pixel do cara. Pegou ali muito bem. Controla direitinho. Clássico né. Não tem nem muito o que ficar surpreendido. E olha o RZ. Olha o RZ. Não viu ali o jogador que tava perto da Smoke. E agora os jogadores da equipe tem Innova. Querem ficar dentro do bombsite. Não darem a cara. Kaite. Olha ali a atuação do FV. Não conseguindo pegar a kill. Só tomou bastante dano. Deixou o Knite com pouca life. O IDK agora vai subindo. Com os seus companheiros. Na realidade subiu com os companheiros. Pra dar um cover. Pra dentro do bombsite da A. Kaite ali vai abrindo o meio. Vai fazer aquela smoke. Sentido L. O FV vai abrindo por pixel por pixel. Kaite. Com a K47. Olha o que o FV vai aprontando agora galera. Vai preparar uma flash pra dentro do bombsite. Prefere manter aquele meio. A equipe da INTZ vai fazer este avanço. O FV pode pegar os dois jogadores da equipe da Innova. Muito mal posicionados dentro do bombsite. Mas olha o Kogu já pega a primeira eliminação pra sua equipe. Enquanto o FV acaba caindo. O IDK muito bem com a M4. Já faz o retake e pega mais uma eliminação. Pode ser um bom round da equipe da INTZ até o momento. K9ite com 15 de life. Fica complicado K9ite. Precisa ficar esperto. Os jogadores estão aí nas suas costas. Vai abrindo o pixel. Pega a primeira eliminação. Acaba sendo finalizado. Enquanto isso o Kogu agora tá mirando ali no Toyota. Pode pegar uma aqui pra sua equipe. Acaba dando bastante dano ali no Nix. Vai sobrar o IDK. Vai ser pego ali de ladinho. Não entendeu muito bem o que tá acontecendo. Precisa botar um jogador ali que tá pra trás do bombsite. É finalizado pelo Kogu. A equipe da Innova não consegue fazer um retake perfeito. Acaba caindo jogador por jogador. Agora partida pausada. E meu Deus do céu. Jogou um pouquinho mal o pessoal da Innova. Por mais que fizeram um retake. Conseguiram pegar duas ou três eliminações. Que foram importantes. Mas pra finalizar. Eu não sei o que aconteceu muito ali. Com o jogador da equipe da Innova não. Ficou parado. Tomou um pouco de dano. Não prestou tanta atenção. Aí depois ele falou. Putz tomei dano galera. Calma aí. O que tá acontecendo? Aí ele decidiu se tocar um pouquinho mais no jogo. Mas é isso aí rapaziada. Muito obrigado a todos vocês aí que estão assistindo. Meu nome aqui é o Lucas Lory. Deixa aí minha página no Facebook. Pra você de repente que não acompanha meu trabalho galera. Deixa aí certinho pra vocês. Meu trabalho é pela Games Academy né rapaziada. Lá todos os dias aí. Quase liga principal. Profissional. Acho que o jogo já tá live. Não tá live ainda não. Eu tô aqui pelo Facebook né. Pra colocar aqui no chat. Então. Só daquele like maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês aí que estão acompanhando. Galera sem flodar o chat hein rapaziada. Sem flodar. Agora que eu tô vendo esse chat aqui. Explamar muita coisa aí rapaziada. Só trocar uma ideia. Ficar suave na nave. Pra todo mundo ficar favorável. Bom. Partida despausada. A equipe da Innova agora quer fazer aquele avanço. Pro bomb site. A e B. Já que eles não podem de repente. Fazer o controle. Da base TR. Fazer o controle do bomb site A ou B. De repente parto pelo meio. O que é que eles vão querer apontar. Falei agora com um noob agora. Parece que eu não entendi nada do CSGO. Mas vamos lá. Excelente flash do Lorenzo. Vai cegar o jogador da equipe adversária. Pega a primeira eliminação. Vai pro terceiro. Joga demais o jogador da equipe da INTZ. Agora bem controlado. Enquanto isso. O K9 vai querer trocar aquela eliminação com a sua 5-7. O Kogu. Tá querendo pegar aquela kill com a P250. Acaba acabando a bala da sua pistola. Mas o Kogu já faz um costinhas. E pega uma eliminação com a K9. A equipe da INTZ. Que é empatar esse jogo do lado de TR. Mostrando pro que veio. 10x12 até o momento. A Innova ainda vai garantindo a partida pra casa. Mas a INTZ tá chegando com força. Chegando com muita tranquilidade. Pegando os rounds a rounds. E finalizando. E que tá jogando esse Kogu hein galera. 28x13. Tá mostrando pro que veio hein. Demais até o momento. Mas bora pro jogo agora galera. Bora pra partida. Tem que se ele prefere fazer um avanço. Ali o Lorenzo não espota o jogador aqui do adversário. Tá atrás da realidade do bombe. Aqui não tem nenhuma visão. E olha o RPG. Já viu o jogador por cima. Pega uma eliminação. Mas que bala do RPG galera. Que controle que ele mostrou agora da mira dele. Finaliza o jogador ali por cima. Do Pupside da A. Tudo isso. Lorenzo agora com a sua K47. Tá no pixel favorável. Tranquilo. O RPG querendo varar alguma coisa inexistente. Não sabe onde tá os jogadores da equipe da Innova. Posicionados. E o TT já tá com a Alp. Escanteio ali do Bombe Site. Agora o RPG abrindo pixel por pixel. E olha o Kogu. Olha o Kogu que vem aprontando. Vai abrindo pixel por pixel. Acaba excelente incendiar. Dando bastante dano no TT. Acaba sendo finalizado. Linda pescada ali do jogador Kogu. Agora fica difícil. Pessoal da INTZ vai fazendo um avanço. Mas a Innova já pega duas kills excelentes. A outra é a eliminação. Pro Kogu sentido Toyota. Lorenzo prepara uma flash. A equipe da INTZ quer garantir mais um round pra casa. Vai subir a Smoke. Já vai fazer o plant pra sua equipe. Jogando demais. 30 kills ali pro player. Vai fazendo retake. E agora o cover vai guardar essa sua M4. Prefere retirar a cara. Vai guardar. Oh! Que isso? Não entendi. Ele matou o Lorenzo, cara. Ele tá na fome de kill que... Não dá nem pra entender o que aconteceu agora. Tá querendo matar até os parceiros dele. Se colocar os botes ele mata os 15. Agora o Kogu já vai fazendo a volta com os seus companheiros. O FNB falou assim. Que chopp. Ops. S2C. Ai, ai. Dá pra entender nada. Esse jogador tem INTZ. Mas o Kogu ali acaba sem querer. Pegando mais uma eliminação. Que na realidade ficou todo negativo, né? Kill, galera. Nem eu entendi muito bem o que aconteceu. Porque eu não vi a câmera do Kogu no momento. Então. Mas é isso aí, galera. Bora pro jogo. A equipe da E9 da 12 a 11. Ainda é garantida a partida pra casa. Fica complicado, né? Até que tá difícil, rapaziada. Fica difícil. Vamos ver o que eles vão aprontar. O IDK. Prepara um excelente... Smoke. É aquela smoke clássica pra você fazer o domínio do meio. Junto com uma... Incendiária em cima do todo. Pra não deixar o Kogu fazer a festa. Ele que tá jogando muito bem até o momento. Tem 30 kills ali. Na realidade, 29. Ele tava com 30, mas acabou... Eliminando o parceiro dele. Na cara, desnecessariamente. E dando uma bala de... De Alp. Em cima do seu colega. O FV ali até mandou no chat. Falei, pô, pô. Fez isso comigo, cara. Tá aí. Agora o jogo tranquiliza um pouco. O pessoal do INTZ prefere fazer aquela linha ainda. Kogu querendo explotar algum jogador pelo todo. Vamos ver o que ele tá aprontando lá. Vou colocar na cabeça do Silvio aqui. Complicado. Não manjo ainda 100% dessa gutilia aqui não. Ligar o Raio-X é o suficiente pra... Bom, o FPG já tá com seus companheiros. Já faz uma movimentação pra dentro do Bombsite da B. É isso que a equipe da INTZ vai querer aprontar atualmente agora. Jogadores já vão entrando ali pelo duto. A Innova prefere fazer um forçado comprado pros jogadores. Olha que vai aprontar. O Kogu já prepara aquela incendiada pra tirar algum jogador fora de posição. Mas tá pelo meio marcando o retake do jogador da INTZ. E olha o Kaique. Já pegou uma eliminação, duas kills ali. Olha o Kogu. Não viu o jogador ali pelo coxinhas. Excelente kill com a sua alpe. Pega o gap da Smoke. Finaliza o jogador ativo com o adversário. Mas o K'Night. Excelente retake. Pega mais uma eliminação. Olha o FV. Faz o plant da C4 pra fora. Pra de repente conseguir pegar uma kill. Em cima de algum jogador. E agora 2 contra 2, né galera? Goal 2 contra 2. O FV já tá preparando essa mira pela trincheira. Enquanto isso o cover vai fazendo avanço. O Kogu já pega mais uma eliminação ali com a sua alpe. Acaba sendo finalizado. Preparou o retake muito rápido pra dentro desse bomb site da B. E foi pego ali com as calças na mão. 12x12 a equipe da INTZ veio. Mostrou pro que veio. E olha lá. O Kogu tá ricaço, galera. Tá cheio do dinheiro. Vai comprar só uns smokes ali. Garantiu que não tem pra casa. E agora o cover vem se movimentando com os seus colegas. Pra dentro do bomb site ali da B. A Innova faz a movimentação com os seus amiguinhos. E olha a equipe da Innova já vem fazendo um avanço. Acabando o Tego. Mas o Kogu não consegue fazer o que ele fez na partida antepassada. O Kaique já explotou o avanço dos jogadores da equipe da Innova. Então já se comunicou com os seus companheiros. Não sei de repente se ele viu os dois. Se tivesse visto poderia falar. A gente pode de repente entrar na A. Tem um player a menos, etc. Mas não. K'Night barotado com a sua... A W... A WP não, né? Tá de fama, né galera? Meu Deus do céu. Bugou a minha mente total. Mas bora pro jogo. Três jogadores da equipe da IGTZ. A gente vai movimentar este jogo. O pessoal da Innova. De repente fazer o que eles acabaram de fazer agora. Olha o Kogu. Abre pixel por pixel. Não viu o jogador da equipe adversária. Olha o K'Night. Tá no meio ali desnecessariamente... Desnecessário. Aqui a GUTV trocar pra esta câmera. Mas olha o que vem fazendo ali o Kogu, cara. Vai abrindo os pixels pros seus companheiros, cara. Com a AWP. Tá confiável. Ele prefere realmente fazer o primeiro cara com esta AWP. Vai preparar a incendiária. E é isso aí. Vai cair de repente no pé do jogador da equipe adversária. Ele já viu o avanço. E acaba pegando uma kill ali. O jogador da equipe da Innova. Que isso, cara? Que você tá mirando ali ainda. Se o jogador tivesse saído, ele já teria falecido, cara. E agora a NTC já consegue fazer a abertura deste bomb site. Cai que vai fazer o plant. Olha o TT. Vai pegar os costinhas da equipe adversária. Vamos ver o que ele vai aprontar. Acaba sendo pego pelo Kogu, que tá muito afiado com essa AWP. Então tem o jogador Knight vivo com a Famas pelo cabecinha. Acaba levando uma HE ali pelo pé. Vai ser o Kaique. Excelente round do Kaique. Pega duas kills ali pra fazer aquela entrada dentro do bomb site. Finaliza mais um player. Na verdade, eu não sei nem se ele pegou duas, cara. Quanto que ele pegou aqui, cara? Ele pode ter matado. Foi duas. Nossa, é isso aí, galera. Muito obrigado pra todos vocês que estão assistindo. O NTC está ganhando esse jogo de 13 a 12. Meu nome é Lucas Lore. Pra quem não me conhece, um grande abraço pra todos vocês. E bora pra mais um jogo. Bora pra mais uma partida. Nossa, olha o pessoal da Innova. Prefere fazer o controle daquele meio. Acaba caindo o jogador por um. O TT já faz o avanço. Mas o Kaique, muito bem. Sua K47, controla o spray, acaba as balas. E é finalizado pelo IDK. O Innova faz o avanço na Smoke. Marotado o cover. Enquanto o IRZ... Quer fazer, de repente, aquela movimentação com os seus colegas. IDK. Nossa, acaba tomando tiro das costinhas. O FPG já pega uma eliminação tranquilamente pra sua equipe. Que não tá tão bem no jogo, não. Tá 9 e 18. Mas o Goku, cara, tá carregando. Nossa, olha o que é pronto ali o cover. Pega os costinhas da equipe adversária. Acaba caindo ali o Lorenzo. Mas a INTZ já abre 14 a 12. Jogando muito bem atualmente a equipe da INTZ. Viraram a partida em cima da Innova. A Innova que fez, acho que... 11, é. Foi 11 a 4. Alguma coisa assim. A INTZ tá mostrando que veio pra dar muita bala. E mudando o estilo de jogo da equipe adversária. Agora precisa movimentar e mudar um pouco esse jogo aí. Bom, o Kogu vai abrindo o pixel já com a sua WP. Pra ver se de repente algum jogador da INTZ faz um avanço. E agora os jogadores vão fazendo a gameplay. Olha o TT. Olha ele ali pegando o gap da Smoke. Finaliza o jogador FV. Muito bem o TT agora pegando essa oportunidade com a tua Alp. Enquanto o Lorenzo vai abrindo pixel por pixel. Não viu os jogadores. Porque ele não tem um raio-x igual a gente, né galera? Se ele tivesse raio-x também ele não podia estar jogando. Que é feio. Mas bora pro jogo. Em que jogadores contra 4? Porque a equipe da INTZ prefere fazer a movimentação pra dentro do bombsite da A. E ainda, muito tranquilo ainda. Os players preferem segurar essa partida. Mas olha a equipe da INTZ. Olha a FPG. Prepara uma smoke avançada. Vai querer entrar na bala em cima da galera da Innova. Ele não tá tão bem no jogo. Será que esse é o momento certo, cara? Pra fazer isso? Será que ele tá com um fianche? Ele tá com um frag muito negativo, galera. Ele tá 9 e 18. Na realidade ele vai fazer o quê? O Costinhas. Vai fazer os Costinhas pra sua equipe? Porque, olha lá. A INTZ está se movimentando pra esse bombsite da B. Pegou até o Nark de surpresa. Enquanto isso o TT já pega a eliminação em cima da FPG. Lá pro bombsite da A. Vão querer fazer o retake. Bastante smoke incendiário. A Kogu acaba ficando muito cego. Prefere tirar a cara. Já cai mais um companheiro. Dois players. Pode salvar ali o round pra tua equipe. Mas acaba sendo adversário. A equipe da Innova abre mais um round de vantagem. A INTZ tá 14 a 13. Vai virando o jogo. Mas a Innova mostrou que tava vivo depois deste round. Muito complicado, galera. É que a INTZ tem muito dinheiro. Eles podem perder pelo menos mais dois rounds. Porque eles vão ter uma graninha pra casa. Lorenzo tá sem. Mas tem dois drops ali, de repente. Dos jogadores da equipe da INTZ. Kogu prefere ele já puxar novamente a sua Alp. Vai se movimentando. E o IDK já faz aquela incendiara. Controle do meio básico, né, galera. Que a gente costuma aprender aí. Até mesmo na própria GA. Já era o Gnite. Repara uma HE que acaba caindo... Não, acaba não caindo nos... No pé dos players adversários. E o Gnite agora marotado com a sua M4. Ali pelo escanteio do bombe. Vamos ver o que ele vai aprontar. Já vai abrir o pixel. O cara sendo finalizado. Já que ele ficou muito cego, cara. O Kaique acaba pegando uma kill. O FPG já pega outra. Lorenzo. Kill por kill até o momento dentro desse bombsite da A. Fazem a abertura do bombsite muito bem. A equipe da INTZ pode cuidar isso no quinto round. Você aí que tá tranchando pras duas equipes. Grande abraço, galera. É importante. Fazia muito tempo aí que eu não fazia um jogo aí com quase 1.600 pessoas assistindo. E olha o FPG pega duas kills. Junto com o Lorenzo. O que tá jogando esses garotos da equipe da INTZ em cima da Innova. Meu Deus do céu. Galera, eu tô feliz por estar fazendo um jogo aí com quase 1.600 pessoas assistindo. Porque o mês passado, na época de dezembro, setembro... Eu já fazia liga profissional, tá galera? Mas a gente não tinha tantas visualizações assim. E depois da Max 5, eu vi como a galera começou a acompanhar mais o cenário brasileiro. Então a gente tem que ser muito grato pelos campeonatos presenciais que a gente teve. Até o momento, em 2016, só tem um mês. E o cenário brasileiro já tá bambando. Tá maravilhoso. Mas bora pro jogo. O IDK acaba tomando um pouco de bala ali com a tua M4. O jogo tá gostoso. Tá delícia esse jogo. E o Nix ali já com a sua... Só 5 e 7. Prefere ficar marotadíssimo ali. Não tem ninguém pra ele, de repente, pegar alguma eliminação. O Lorenzo vai fazendo retake com seus jogadores pra aquele meio. Prefere fazer com as tinhas ali da equipe. Mas olha o Kogu. Posicionado. E não sei se ele explotou o jogador da equipe da Innova, viu galera? Porque ele tá meio cego. Mas já vai retirando a cara. Desnecessariamente desnecessário. É da hora essa tirinha, né galera? Desnecessário. Mas o Kaique tá com a sua AK-47. Vai pulir ali a Desert Eagle. A NTZ jogando com muita paciência até o momento. Você precisa manter a paciência. Isso mexe ali com o psicológico da própria equipe da Innova. Já que acaba não fazendo aquele rush. Controlando o mapa, né? A equipe da NTZ vem abrindo aos poucos aos poucos. E olha o FPG mais os seus companheiros. Kogu vai abrindo o pixel ali da sua AWP. Pode pegar o jogador que tá pro fundo do bombe. Na realidade não tem quase nenhum jogador. Esse bomb site da A. Tem dois players suficientes. Ele não explotou o jogador da equipe adversária. Olha lá galera. Nossa! Que bala do Kogu! Pega uma eliminação em cima do jogador ali da equipe adversária. Enquanto isso vai caindo dois players. Três players. TT jogando demais. Excelente retake do jogador da garagem do DK. Mas o Nix ali já vem subindo pela Toyota. FPG é o último jogador do bem-se do bombe. Acaba tomando bala desnecessária. Tá errando muita bala. Vai com a sua K47. É finalizado. A equipe da Innova consegue ir pro décimo quarto round. Meu Deus do céu! Que bala ali do Kogu, cara. Que ele deu no Kogu do adversário. Mas a Innova fez um excelente retake, galera. Vai defusar essa C4. Ir pro décimo quarto round. E vai provavelmente querer empatar esse jogo em cima da equipe da NTZ. Mas ok. A equipe da NTZ tem muito dinheiro ainda, galera. Estão com um banco lá. Assaltaram a Dilma. E vão ir pra casa com toda... Com todas as... Não. Vão pra dentro do mapa com todas as armas possíveis. Flash, colete 2, Tech 9. E bora pro jogo agora que tem que gastar tudo mesmo. Tem que gastar tudo. Faz a Alpa ali em duas vezes. Doze vezes. No cartão de crédito. E bora pro jogo. Olha o Kogu. Vai abrindo pixel por pixel. Não viu o jogador da equipe adversária que tá se movimentando. Ele prefere fazer ali a abertura com a sua WP. Ele que vem fazendo até agora as primeiras kills pros seus companheiros. Vai ficar... Duke na realidade era uma Spoke. E acabou tirando... Colocando a cara de volta. Demora. Até esses players... Tem um delay no cérebro. Mas bora lá. O cover já com o Nix. Vão fazendo aquela abertura. E olha... O Kogu acaba errando o tiro de AWP. Meu Deus, Gotivin. Não me tira dessa câmera no momento deste. Mas ele já vai fazendo retake. A NTZ quer jogar com paciência. Já que o Kogu acabou perdendo um pouco de life. Lorenzo vai abrindo pixel tranquilamente. Prefere ali ficar agachado. E ali já vai caindo uma smoke dos jogadores. E olha o cover. Tentei acabar pegando uma kill. O cover só deu dano ali no Kogu. Que é abrindo aquele bomb site da garagem. O bomb site da Lida A. Lorenzo ainda vem marcando costinhas da sua equipe. E o Kaique quer fazer a entrada ali para os jogadores. Que bala do Kaique. Pega uma eliminação em cima da Inova. Inova para a gente por over time. Over time. Vamos ver o que vai acontecer. Bugou aqui. Deu certo. Botou a tela azul. Erro no 4.2 aqui do Inos. É brincadeira, hein, galera. Não entendi nem eu o que eu falei agora. Vou deixar aqui no piloto automático, tá, galera? Qualquer coisa vocês podem colocar a culpa na GoTV. Lakes, posicionadíssimo o Kogu 47. Pode pegar de repente algum jogador para a disposição. É isso aí. Controla muito bem. E o Kogu 47 vai levar dois jogadores. A equipe da Inova vai para o over time, galera. 15 a 15. Galera, que jogão até o momento, hein, galera. Que isso? Está de fritar o cérebro essa partida até o momento. A Inova jogando bem. Mas a Inova consegue garantir aqueles três rounds. Empatar em cima da equipe da Inova. E segura os corações. E segura os corações. Porque o Kogu ali e o DK estão jogando. O teu Negus também está muito bem na partida. Não está legal o FPG e o TT. É o Knight ali. De repente está faltando pegar uma kill ou outra. Mas bora ir para o jogo, galera. Bora para o jogo. Bora para a partida. Partida deliciosa. O Bida perguntou se ele queria... Se ele ia... Oh, deixa eu fazer esse jogo da INTZ. Eu falei, não. Porque a gente ali acaba mexendo no calendário. Eu já tinha me programado tudinho. Falei, agora você não vai fazer não, hein. Mas bora para o jogo. Eu acho que ele está na stream 1 da Games Academy. Fazendo pichal e alientech, galera. Mas bora para a partida. O Lorenzo ali já vai abrindo aquela smoke. E o Knight vai ganhar o pezinho do seu companheiro. Para subir em cima dessa caixa. Eu não sei se eles vão tirar esse pezinho, cara. Está meio roubado. Se você for parar para pensar. Mas olha o Kogu. Vai abrindo pixel para o pixel. Está tranquilo. Está favorável ainda para o jogador. Não explotou o jogador da equipe adversária. Muito bem até o momento. Além daí do 1.6, né, galera. Campeão mundial e tudo mais. FV. Com a AK-47. Vai querer abrir o pixel do meio. De repente pegar um interfrag ali para a tua equipe. A equipe INTZ quer garantir pelo menos os 3 rounds ali de TR. Para finalizar só com o de CT. Lorenzo. Olha o retake do Lorenzo, galera. Fazendo costinhas para a equipe INTZ muito bem até o momento. Prefiro voltar e trabalhar com a sua equipe. Mas olha o FV. Muito bem até o momento. Acaba muito cego. Acaba finalizando o jogador da equipe adversária. Vão voltar o pessoal da INTZ. Tem que trabalhar aquele bom site. Mas olha o jogador ali. O TT já pega uma eliminação para a sua equipe. Pelo meio em cima do Kaique. Mas o Nix é rápido também. Finaliza o outro jogador da equipe adversária. Mas o FPG acaba jogando muito bem. Pegando mais uma eliminação. É dois contra dois. Olha o TT mirando pela rua. Acaba perdendo as eliminações devido a Gol TV. Meu Deus. Que reflexo. Mas o Kogu já vai abrindo pira. Acaba tomando um pouco de bala. Para a Glock. Ou para a USP. Não sei se foi USP. Glock. Sei lá o que foi. Acaba errando. Que que Scope. Meu Deus do céu. A equipe da Innova abre 16 a 15 em cima da INTZ. Se garante 3. Antes de CT. 1 de TR. Garante os 3 pontos para casa. Eu acho galera. Que assim. As duas equipes. Se mantém. No mesmo nível atualmente. Não vou colocar pilha. Nem na equipe da INTZ. Nem na Innova. Porque são duas equipes que. Estão jogando o mesmo jogo. Atualmente. É. Estão jogando o mesmo jogo. Estão jogando até esse gol. Lógico. Né galera. Não. Lógico. 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 Mas eles estão jogando. Da mesma forma. O mesmo estilo. O mesmo entrosamento. Química. Bala. A gente pode dizer. Quase tudo né galera. Mas bora para o jogo. Aí o E. Ele. Lorenzo já está com a sua AK47. Ele que sempre faz esse trabalho. Para a equipe da INTZ. Cara. Sempre. Ele é sempre o cara que segura. O retake da galera da Innova. Com aquela AK47. Eu quero no banheiro galera. Tá osso. Tá osso. Tá osso. Mas eu vou aguentar aqui. Nem que seja 4. OT mano. Eu aguento. Tá gostoso. Tá deliciosa a partida. Mas bora para o jogo agora. Bora para o jogo. Agora. Os jogadores vão querendo fazer aquela movimentação para o meio. São 5 contra 5. O TT é posicionado. Excedente Pixel. Pega a primeira eliminação com a sua AK. Preferiu tirar a AK em cima dos jogadores da equipe da INTZ. O Lorenzo já vai fazendo um avanço. O Kogu ali prepara a sua AWP no meio. De repente pescar algum jogador da equipe adversária. Mas a Innova tá muito bem posicionada já para segurar esse bombsite. Vamos ver o que eles vão apontar. Olha o FG. Prepara aí. Trefrag para a tua equipe. Pega mais uma eliminação. O Kogu já pega outra. Mas o TT tá rápido com a sua AWP. Pega mais uma kill ali com a 5. 7. Mais uma eliminação. Prodipo. Um quarto carro. O jogador da equipe dá. Innova. Mas o Kogu tá rápido também. Já explotou o jogador da equipe adversária. Prefere ele fazer o retake para de repente pegar alguma kill com a sua Glock. É rápido. Tá favorável pro Kogu. Pega mais uma kill. É agora duelo. Um contra um. Temos um x1. Ele não tá vendo o jogador fazer o retake. Kogu vai fazer o plant da C4. Não vai olhar o cabecinha. Pode ficar difícil. Prefere puxar a M4. E finaliza o jogador da equipe da Innova. Muito bem a equipe da RTZ até o momento. 16x16 consegue empatar o jogo. Meu Deus galera. Eu tive um derrame pleural há 5 meses atrás. Eu tô quase tendo um infarto aqui novamente. Eu vou falar pra vocês. Tá osso. E o que esses caras tão jogando? Tô suando aqui porque vocês não tem ideia. Em São Paulo já tá um calor. Mas. E essa partida tá me deixando pior. Bora pro jogo. Vou deixar até no autocontrol aqui. Caso bugar alguma coisa. Galera. Na culpa não foi minha. Tá galera. Na culpa não foi minha. Mas é isso aí. Algum jogador indo trocando ali. Informações. O Lorenzo tá com a sua K47 fazendo o que? O trabalho que ele sempre costuma fazer. O BCZ fica de olho no trabalho do Lorenzo aí. Precisa jogar contra. De novo. Brincadeira né galera. O IDK. Vai fazendo retake. Olha lá. Me dá uma das mensagens aqui pra mim. Falou. Tem outro jogo interessante. Quer fazer Lore? Lógico que eu quero. Eu quero fazer tudo. Você me dá briga de piolho que eu faço. Mas olha o Nex. Posicionado. E com o M4 faz o avanço. Já pega uma eliminação pra sua equipe. 16x16 a partida tá tensa. Tá favorável. As duas equipes que tão trocando muita bala até o momento. Meu Deus do céu. Quero ir do banheiro. O TT ali prepara uma smoke avançada pra tirar a visão da equipe da IDKZ. Que vão fazendo aquele avanço. Pelo Duto. E que que tá jogando esse TT. Pega duas eliminações muito boas. Pessoal. E com o Nex. Agora pelo Costinhas. Finaliza o FPG. Faz o Kogu com a tua Alp. Já pega mais uma eliminação. Faz a entrada ali pelo 3D. Pode tomar do Costinhas. Vai ruxando. Feito louco ali o player da equipe da IDKZ. Lenda do 1.6. Vamos ver. Cover. Excelente round agora da equipe da Innova. Segura muito bem a entrada da NTZ 17 a 16. Meu Deus do céu rapaziada. Que jogo é esse que eu tô narrando pra vocês. Lembrando galera. Pra quem não conseguiu de repente assistir o jogo inteiro. Ou passa pro colega. Vai ter um jogo no Youtube. Tá na Games Academy. Basta você acessar nosso portal. No Youtube tem todos os jogos. Tem jogo do DreamHack. Tem jogo da Max 5. Tem tudo que vocês querem assistir. Então basta apenas... Entrar no Youtube da GA. Pra você assistir todas as partidas da LG. A Liga Profissional. Só até a Liga Amadora e Principal. Que a gente não costuma colocar. Narra pouco. Porque são muitos jogos. Daí galera. É mais complicado. Mas bora pro jogo. O Danks ali prepara de repente um pezinho pros seus companheiros. A equipe da Innova já abre de 17 a 16. Muito bem até o momento. Cara, eu quero ir até mexer no celular pra responder. Mas não dá cara. Tá muito emocionante esse jogo até o momento. Bora pra partida. Nossa. Ha, ha, ha. Que que é a pronta ali o... O Kogu. Bem posicionado com a sua WP. Excelente Pixel. Já pega uma kill pra equipe da NTZ. Tá difícil segurar esse... Essa lenda aí. 42-19. O IDK já tá preparando... O avanço ali com a sua AK-47. O McSyver não tava tão bem ali com a equipe da NTZ. Ele jogou talvez bem contra a equipe da G3X. Quando houve aquele duelo entre ele e o Yale. Mas tá mostrando agora que... Tem um jogo de ontem também. Então não tava tão legal. Mas hoje ele tá afiado. Ele tá quente. E tá acertando muita bala. Bom. A equipe da Innova agora quer fazer esse avanço pra gente. O website. Da B. Excelente incendiário dos jogadores. E é isso que eles vão fazer. Mas olha o Kogu. Bem posicionado com a sua WP. Acabei tomando até eu um fake dos jogadores da Innova. Que já vão ó. Fazendo a rotação pra dentro do bombsite da A galera. É isso que eles vão fazer. Já tá todo mundo pelaquela garagem. E bastou um segundo se fizeram uma maratona pelo mapa. Mas olha o Kogu. Vai fazendo um avanço com a sua WP. Já spot o primeiro jogador. Pega a primeira eliminação em cima do player da equipe adversário. Enquanto isso o Knite segura muito bem o controle da Soka 47. É o último player da equipe da Innova. Vai segurando bem. Vai pra terceira eliminação. Mas acaba caindo pro FPG. A Innova empata 17 a 17. Meu Deus do céu. Que jogão até agora galera. Que partida. Tô na sorte de pegar umas partidas dessas. Que eu tô ficando, olha. Eletrizado. Tão eletrizado quanto... A Zeus ali do Lorenza. Mas bora pro jogo. O Lorenza já prepara aquela smoke avançada. Flash em cima dos jogadores da equipe adversário. O FPG vai fazendo aquele avanço. O jogo todo azul. Já vai exportar o primeiro player. Consegue pegar uma kill avançada importante pra equipe da INTZ até o momento. Preferiu ali jogar. Muito bem cara. É importante quando você faz esse tipo de jogada. Você faz o avanço. Eu pego uma kill. Eu abro a vantagem pra equipe. Volto pra dentro do MomSat. Mas o Kogu galera. Já tá abrindo o pixel. Finaliza o TT. Excelente tiro de AWP até o momento do jogador da equipe da INTZ. E vão segurando. Fazendo já rotação. Leitura de jogo da equipe da INTZ. Vai inova agora com 3 players. Pode ficar um pouquinho mais difícil. Feche pra cardíacos até o momento. Cover vai jogar aquela smoke sentido bomb site da A. Enquanto o Lorenzo tá segurando o bomb site ali da B. Não tem por que você me mostrar o Lorenzo. Tá gotivo. Só pra te avisar. Mas olha o FPG. Acaba avançando desnecessariamente. Ali não rolou. Mas olha o Kogu. Muito bem com a sua AWP. Pode pegar mais uma kill pra sua equipe. Mas já passou. Massa meu Deus do céu. O que que faz o cover ali? Excelente eliminação com a AWP. Mas acaba caindo pro jogador. Olha o retake. FV. Tá sozinho. Enquanto isso sobra o cover. Que vai tocando bastante bala aos jogadores. Sobra um contra um. Vai um duelo. O INTZ versus a equipe da Inova. Temos ali o Lorenzo contra o cover. Prepara uma flash. Que acaba sendo eliminado. A INTZ abre 18 a 17. O que? Ah ele foi pegar kit cara. Tinha um kit. A frente dele. Ah não. Ele foi pegar a AWP. Mas é isso aí galera. É isso aí. O tipo da INTZ abre 18 a 17. Vamos pro último round aí galera. Bora pro último round. A INTZ se levar este round pra casa. Garante os 3 pontos. Que se a Inova levar. Empate mais um OT. Eu ainda não entendo. Nossa. Ainda me buga muito a minha mente. Como funciona o OT ainda galera. As vezes eu fico. Ué. Mas não tem mais. Não. Cara. Mas não tem mais. É um round. Não. Se ganhar. Mas as vezes. Ainda não. Funciona muito bem. Mas olha lá. O pessoal da Inova já vai fazendo avanço rápido pra dentro do Mom7 da A. É isso que eles querem aprontar. Pegar o pessoal da INTZ com as calças na mão. Vamos fazendo o avanço. Mas olha o cover. Já pega uma eliminação pra sua equipe. Enquanto o IDK agora vai fazendo um interfrag. Bem posicionado. Pega uma eliminação. O Elorenza já acaba caindo ali com a sua Tech Night. Olha o lado do FPG. Dois contra dois. Não. A GOTV costuma bugar nos rounds finais. O IDK prepara um excelente HE ali no pé do jogador da equipe adversária. Olha o FV. Não viu os jogadores ali da equipe da INTZ. A gente já pode tirar o raio-x. Pra vocês darem uma olhada. Ele não sabe onde estão os jogadores. Vai abrindo pixel por pixel. Já pega uma eliminação. O FV. Cogu bem posicionado. Excelente retake é ele. Dois contra um. Vai preparar. Decala desert. É finalizado. O FV. A equipe da INTZ. Você vai defusar mais do que merecido. GG galera. Que jogão. Mas que partida. A equipe da INTZ abre 19 a 17. Um grande abraço pra todos vocês aí de casa que estão assistindo o jogo. Meu nome é Lucas Lory. E galera do céu. Que partida foi essa rapaziada. Que teste pra cardíacos aqui. Não achei que meu pulmão ia aguentar não. Mas... Bora pro jogo. Obrigado.